A coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura, nesta sexta-feira, voltou ao normal. Em reunião ontem, aqui na empresa Copesa, os garis decidiram voltar ao trabalho. Porque, segundo eles, receberam o pagamento referente ao mês de novembro e também alguns receberam o décimo terceiro. Com isso, eles decidiram voltar ao trabalho aqui no município de Rolim de Moura e realizar novamente a coleta de lixo. Segundo informações da Saneron, até veio alguns caminhões do município de Jiparaná para reforçar a coleta de lixo nesse final de ano aqui do município de Rolim de Moura. Eu estive ao consórcio porque nós estamos numa situação insustentável em relação à coleta do nosso município. A gente tem que pedir desculpa à população por todo esse transtorno que a população vem passando. Porque a nossa cidade, ela está com um grande acúmulo de lixo e nós estamos já na sexta notificação em relação ao consórcio, solicitando que o consórcio tome providência quanto à substituição dessa empresa. No entanto, a nova licitação, ela vai acontecer no dia 8 de janeiro. Então, provavelmente o consórcio estará, provavelmente não, a gente espera que outra empresa que ganhe, que tem uma empresa que realmente tenha condição de prestar um serviço com qualidade em nosso município. Nós estivemos lá, nós conseguimos acertar com a empresa que ela volte a coletar. Hoje, o município de Rolim de Moura, ele está com quatro caminhões fazendo essa coleta. Um está no distrito de Nova Estrela, um no bairro industrial e dois na cidade alta. Pela parte da tarde, eles vão fazer o São Cristóvão e o Centro. Então, assim, a coleta voltou a normalizar. Porém, nós temos um período complicado, que é o período de final de ano. Porque a nossa coleta, ela não depende também só do caminhão, ela depende que o aterro sanitário de Cacuau trabalhe. Porque se eles não trabalharem, por exemplo, segunda, terça não vai trabalhar mesmo e nem quarta, nós também não conseguimos realizar a coleta. Porque nós não temos onde fazer essa disposição final. Mas ficou acertado com a empresa que eles vão coletar, tá, esse período até dia 31 de janeiro. que, enquanto não houvesse a substituição, eles vão cumprir o contrato deles. Simone, agora aquela questão, então, na verdade, sobre consórcio, enfim, sobre a Saneron pedir um cancelamento do contrato com o consórcio. Essa parte também ainda continua ou vocês vão permanecer trabalhando? Não, nós pedimos a substituição. Então, o consórcio, ele tem que providenciar a contratação de uma nova empresa. Mas, no entanto, o que acontece? Um contrato público não é simplesmente eu ir lá, acabar o contrato e amanhã eu já consigo uma outra empresa. Como uma empresa particular. Ele tem toda uma burocracia, ele tem todo um certame estatório para acontecer. Então, por isso que a gente vem passando essa situação, mesmo ele sendo um contrato emergencial, o que vai acontecer? Eu vou estar dispensa lá da publicação de 30 dias de uma concorrência. Mas eu tenho que fazer todos os trâmites do processo licitatório, publicar e dar um prazo para a nova empresa também vir com caminhões, contratar pessoas. Então, não é simplesmente eu dispenso você aqui hoje e amanhã eu tenho uma nova empresa. O que acontece no contrato emergencial? Ele é dispensado daqueles 30 dias de publicação. Mas o restante do certame, ele tem que passar por todas essas fases também. Nós pedimos. Então, a empresa, ela está providenciando um novo contrato, mas tem que obedecer toda essa burocracia de um contrato público.